Nesse vídeo eu vou emendar as duas cordas utilizando o nó 8 pelo fiador Mas antes do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações Bom, agora sim, eu tenho aqui as duas cordas, eu vou fazer nessa corda laranja Faço uma alça, agora com a alça eu faço um giro, fiz um giro aqui para baixo E agora eu faço o segundo giro, no mesmo sentido Perfeito, fiz esses dois giros, agora eu vou entrar com o chicote nessa alça, de baixo para cima Então eu venho com o chicote, entrei aqui de baixo para cima, ajusto o nó Não aperto muito para poder fazer ainda a técnica do falomir E agora com o chicote preto eu vou seguir o chicote da corda laranja Observem aqui que eu tenho um formato do número 8 com a corda laranja Então agora com o chicote preto eu vou fazer a técnica do sigame, do falomir Então observa aqui, eu tenho espaço livre para entrar com o chicote preto Porém, eu tenho que entrar com o chicote por cima Então eu abaixo o chicote laranja e com o preto eu entro aqui na parte de cima Justamente para o nó não ficar torcido E agora eu venho fazendo a técnica do sigame Então eu puxo, entrei chicote com chicote Vou ajustando Observa aqui esse formato, então eu vou colocar a corda por cima E vou acompanhando Mesma coisa, entro aqui por baixo para acompanhar o chicote Para acompanhar essa corda laranja Entro aqui por baixo E puxo pelo meio E vou ajustando Dessa forma eu evito que o nó fica torcido Mais uma vez aqui, eu faço a volta por baixo da corda preta E agora eu saio seguindo o vivo da corda laranja Seguindo essa corda Então eu passei o chicote E agora eu ajusto o nó Então agora eu venho ajustando Tanto pelo chicote quanto pelo vivo Vou puxando o nó Até ele ficar com o desenho Ficar com o formato correto Ó, puxei Do outro lado ele não ficou torcido E ainda assim eu tenho aqui ó De chicote uma sobra de no mínimo quatro dedos, né Dos dois lados no mínimo quatro dedos E o nó ficou bem desenhado Muitos chamam esse nó de fiador Ou oito guiado Bom, espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o seu like E escrever nos comentários Qual vídeo você gostaria de ver aqui no canal Até uma próxima